Música Pra você que já pode consumir proteína animal, essa receita vai fazer um sucesso. Eu vou te ensinar a preparar uma deliciosa carne ao toque califa. Você fala, Vivian, o que é califa? Lembra daquele arroz árabe califa? Pois é, ele vai uma série de temperos e especiarias que deixam ele bem suculento, bem macio. Eu vou te ensinar uma versão super fácil e rápida de você preparar essa carninha com o toque califa. Em uma frigideira antiaderente, tá? Com um pouquinho só de azeite, no fogo mais altinho, eu vou colocar a minha carne. Música Bem picadinha Você pode fazer essa receita também utilizando o frango, tá? Fica bem saboroso. Eu vou deixar ela começar a dourar, ó, a secar um pouquinho, né? E eu vou começar com os nossos temperos. Qual que é o segredo pra um toque árabe nas suas receitas? A carne vermelha, ela combina com muitas especiarias e muitos temperos diferentes. Mas eu gosto de um... Você vai falar assim, a Vivian é louca, ela é doida, mas não, fica muito bom. É a canela, gente. Abuse da canela quando a gente fala de comida árabe, libanesa. A gente tem que ter esse toque diferente. Então, a canelinha faz toda a diferença quando a gente faz esse tipo de prato. Então, aqui, eu já vou jogar um pouquinho da canela. Vou colocar cominho, porque o cominho, ele ajuda a equilibrar o sabor da canela nesse prato. Você vai ver que vai ficar bem saborosa. Vou colocar curry, pra dar uma picância, né? Diferente. Já que a gente não pode colocar páprica, né? Então, a gente vai colocar aí uma outra picância. Vou colocar um pouquinho de hortelã. Que vai soltar ainda mais sabor. E agora, eu vou começar a brincar com os legumes e verduras que eu posso colocar nessa receita. Eu separei um pouquinho de couve. Vou misturar. É um refogadinho, gente, que faz toda a diferença. Se você fizer de uma maneira diferente, de uma maneira criativa, abusando dos temperos e especiarias. Existem tantos, né? Que a gente até esquece. Aqui, eu separei alguns legumes já picadinhos, ó. Tenho salsão, um pouquinho de tomate, couve-flor e um pouquinho de brócolis. Vou colocar tudo aqui, ó, de uma única vez. O tomate, ele vai ajudar a dar mais cor nesse prato, né? É tão gostoso a gente comer uma comida colorida, né? É tão saborosa, aromática. Eu acho que vale a pena vocês colocarem uns tomatinhos nas receitas de vocês, tá bom? Agora a gente vai colocar um pouquinho só da abobrinha pra ela ficar ainda crocante. Ela não precisa cozinhar. Quando a gente coloca a abobrinha assim, o que a gente vai fazer? Cortar ela em espaguete, em tiras bem fininhas. Caprichem nas ervas de novo. Mais um pouquinho de salsa e pra finalizar, um pouquinho mais de ervas. E pra finalizar, a nossa cebola e o alho. Outra dica interessante é você colocar um pouquinho de shoyu, que ele vai dar uma umidez nessa carne. Vai deixar bem mais saborosa. Vou colocar o shoyu. E está pronta a nossa carne com aroma árabe e agora com toque oriental por conta do shoyu. Mas vai ficar uma delícia, gente. Eu vou montar o prato, ele já está pronto. Está terminando aqui de ressecar a carne. Eu vou montar e vocês vão ver como vai ficar saboroso e bonito esse prato. Já está pronto o meu prato. Olha como ele ficou bonito, gente. Agora é só finalizar. Eu vou colocar um pouquinho mais de ervas e especiarias aqui na lateral pra dar uma decoração, né? Pra deixar ele mais apetitoso. Olha que bonito. Vou pôr um pouquinho de salsa. E está pronto o nosso... Ai, delicioso filé. Continue nos acompanhando, seguindo essas receitas deliciosas, pra deixar seu tratamento da Etical ainda mais saboroso. Espero que você tenha gostado e até a próxima. Tchau!